Oi meninas, tudo bom? Então o vídeo de hoje vai ser respondendo a tag 7 pecados capitais da beleza e eu fui muito cobrada para responder essa tag e eu achei muito legal a ideia, eu vi as perguntas das gringas e traduzi então vamos começar, são sete perguntinhas A vareza, qual é o seu produto de beleza mais barato e o mais caro? Então, deixa eu pegar aqui, eu separei como mais barato um barato que seja bom que eu goste não qualquer um barato, um barato bom e também um barato nacional porque tem muitas coisas da NYX que são de um dólar e então não conta então eu peguei os nacionais baratos e que eu gosto então o que é mais barato que eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é mais barato da minha coleção são os batons da Dylos que eles custam uns 3, 4 reais e eu adoro esses batons, eles são muito bons, principalmente esse salmão aqui na cor 4 olha, ele já está todo, acho que vocês não vão conseguir ver eu perdi meu controle, não sei onde está ele já está todo estouradinho, eu usava bastante eu tenho três cores, o salmão, o goiaba e o pêssego eles são lindos, são ótimos, então 3, 4 reais, muito legal super recomendo os batons da Dylos e o mais caro, a pergunta é de produtos de beleza em geral então eu considerei esse como o mais caro, que é o Clarisonic que vocês já conhecem ele é uma escova de dente gigante para o seu rosto ele gira aqui, vibra e você passa um sabonete, loção de limpeza e passa no rosto, é ótimo, é maravilhoso esse produto esse aparelhinho aqui, eu amo ih, caiu no chão e eu acho que ele, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele custa uns 200 e pouco, uns 300 dólares então ele é super caro, mas ele vai durar para sempre eu tenho esse aqui faz uns 2 anos, talvez e você só tem que trocar essa cabecinha aqui mas o aparelho vai durar para sempre, ele é a prova d'água então é tudo de bom então vamos lá, próxima pergunta Ira, com que produto de beleza você tem uma relação de amor e ódio? essa foi meio que difícil, não sabia muito bem o que escolher mas eu decidi finalmente, escolher esse produto aqui que é a base mineral, a Mineralize Foundation da MAC essa é a compacta essa aqui e vocês sabem quanto eu amo essa base então é uma relação de amor e ódio mesmo porque já apareceu em vários favoritos eu adoro, ela é super prática, legal para carregar na bolsa tem uma esponjinha embaixo mas o que eu, algumas coisas que eu não gosto muito nela é que ela acaba muito rápido porque vem pouco produto então acaba super rápido você usa e já era quanto tem aqui? não sei quanto vem de produto mas acaba super rápido então é uma das coisas que eu não gosto e outra coisa que eu não gosto que é a minha relação de ódio é que tem dias que eu passo essa base e minha pele fica linda, maravilhosa e tem dias que eu passo essa base que minha pele fica horrível fica aquele aspecto pesado então não sei explicar não sei se é o dia da minha pele mas é a base mesmo acredito que seja a consistência da base tem dias que eu passo e fica assim lindo, perfeito e tem dias que eu passo e fica estranho fica muito pesado, sabe? então é o único produto que eu consegui achar uma relação de amor e ódio próxima pergunta Gula qual é o seu produto de beleza mais delicioso? eu tive que escolher dois e os dois são produtos pra boca o primeiro é o lip balm da EOS gente, isso aqui vocês já conhecem, né? um ovinho super fofo o meu é o rosinho é o coralzinho que acho que é de frutas tropicais alguma coisa assim e é um balm pra hidratar os lábios e o cheiro disso nossa, é muito bom o cheiro e o gostinho, sabe? quando você passa nos lábios fica aquele gostinho muito gostoso e outro produto para os lábios é esse batom da L'Oreal Watermelon Ice esse é um dos meus batons preferidos e ele também tem um cheiro e um gostinho muito bom dá vontade de comer, sabe? e ele tem uma cor super bonita deixa eu chegar mais perto pra vocês verem ele tem uma cor super linda e ele é hidratante ó essa corzinha aqui fica uma corzinha bem rosinha nos lábios e é super linda então esses dois são os meus produtos mais deliciosos preguiça qual produto que você deixa de usar devido a preguiça? então eu tenho que confessar que o Curvex eu deixo de usar eu sei que é muito muito simples assim leva menos de um minuto passar o Curvex fazer o Curvex mas não sei é um produto que eu acho que pra mim no meu caso é dispensável tem gente que tem os cílios super retos que precisa de Curvex mas pra mim não sei eu não vejo aquela diferença enorme com o Curvex e olha que o meu Curvex é bom é da Tweezerman então eu não vejo aquela diferença assim nossa preciso passar Curvex todo dia como se fosse tipo preciso passar rímel sabe então devido a preguiça eu deixo de passar o Curvex mas é perdão mas é só esse produto também esse Curvex que eu deixo de passar orgulho qual produto de beleza que te deixa mais confiante? então vocês sabem quanto eu me sinto em relação a minha pele então o produto que eu tive que escolher foi uma base se eu tivesse assim só um produto pra passar se eu tivesse tempo de passar só um produto eu passaria a base e a minha preferida é a Laura Marcie Silk Cream Foundation vocês já conhecem a minha na cor Rose Ivory mas eu acho que essa cor tá um pouco errada pra mim tá um pouco rosa demais mas eu amo a base sim base é tudo eu posso sair de casa sem nada sem rímel sem batom mas base tem que ter não todo dia mas assim se eu tivesse que escolher um só seria a base que me deixa mais confiante então esta aqui luxúria o que te atrai no sexo oposto? então como a gente tá falando de beleza de produtos de beleza eu acho que essa pergunta é em relação a aparência física não a ser inteligente ser engraçado essas coisas eu acho que a pergunta em si quer dizer sobre aparência física mesmo então o que me atrai fisicamente no sexo oposto é o sorriso tem que ter um sorriso lindo então até em mulher se a menina tem um sorriso lindo eu já é minha amiga sabe assim eu acho lindo um sorriso lindo então se o menino tem um sorriso bonito não importa ele é lindo entendeu então é isso e a última pergunta é inveja que produto você gostaria de receber de presente eu gostaria de receber qualquer coisa de presente mas eu fiquei pensando de preferências assim de gosto então tem um bicho aqui é é difícil comprar base porque você não sabe a cor da pessoa é difícil comprar sombra porque você não sabe que a pessoa vai gostar não sei perfume também é difícil cada um tem um gosto diferente de 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 cheiro então eu pensei em produtos de beleza mais simples que é tipo blush batom esmalte que tem uma gama uma variedade de cores bem grande então é bem mais fácil da pessoa gostar então é isso espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem responder essa tag deixa aqui como vídeo resposta e até os próximos vídeos